Pra isso que eu pago a internet. Boa noite, Maju. O que você destaca? Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repanguelejando. Aqui na chuva, antes, ela tá pingando. Aqui relampiou e agalou tudo. Coutinho. Esse olha muito bom. Aqui relampiou e agalou tudo, mano. Agalou tudo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado. E eu sou Suelen Medrado. E hoje nós vamos entender por que a gente paga a internet. Porque nós vamos ver vídeos que os seguidores mandaram que justificam o dinheirinho suado. Hoje nós vamos ver vídeos que justificam. Vocês já entenderam? Solta a vinheta. Quanta gente se vai falar isso? E o padre que deixou uma fiel cantar, mas o padre não gostou muito. Olha isso. Cristo nosso Senhor. Não podemos ir disso. Amém. Misericórdia. Vamos rezar. Amém. Misericórdia. Em coisa de fé a gente não deve nem meter o BD. Próximo vídeo se chama Afrito. Afrito. Afrito é uma palavra muito boa. É melhor do que aflito. Não é afrito da vontade de comer. Eu posso até estar afrito. Amém. Misericórdia. Eu falei que a gente não deve rir de coisa de fé, de religião. Afrito. Pelo menos a cantina da igreja vai bombar. Vai bombar. Tá rolando uma trend no TikTok que é o seguinte. Você vai mandar mensagem pra pessoa e aí você vai pedir alguma coisa, só que quando você vai falar o que você tá querendo, corta o áudio. Aí a pessoa não entende nada e responde. E é assim que a gente começa o vídeo. Rapidinho, rapidinho. Pega e tira uma foto pra mim. Eu preciso de gente que a senhora tire uma foto. Pega pra mim e tira uma foto. Foto do que, garota? Tá doida? Tira uma foto e corta o áudio. Tira uma foto e corta o áudio. Foto do que? Eu tô trabalhando. Eu sei que a senhora tá trabalhando, que eu tô sozinha aqui em casa. Preciso que a senhora tire uma foto. Ô Pietra, você vai terminar o áudio ou não vai? Tira uma foto e para. Tira uma foto e para. Eu não tenho muita foto de nada. Tô trabalhando, minha filha. Eu estou trabalhando. Você quer foto do que? Que só fica, tira uma foto e uma foto e não fala nada. Foto do que? Foto do que? Só fica, tira uma foto, tira uma foto e não fala. Desculpa que meu celular tá ruim. Eu não tô conseguindo falar. Eu preciso falar mais rápido. Eu preciso urgente, mãe. Que a senhora me tira uma foto aí pra mim e manda. Tira uma foto. Ô Pietra, foto do que? Rapidinho, mãe. Só faz o bagulho que eu tô te pedindo. Tira uma foto. E esse cachorrinho cortando a unha? Mano, parece um grito real, real. Não é assim. Esse foi bom, foi bom. Se Pirulito e Paçoca gritassem, seria isso aí. Próximo vídeo se chama Coisas que você não deve comer na escola. Eu tô até com medo de clicar nisso. Três coisas que você não deve comer na escola. Português, portuguesal. O professor de Geografia. A tia da merenda. Uma mochila de rodinha da Frozen. Três coisas... Gente, isso é muito aleatório. Isso é muito aleatório. Você tá aí morrendo, doido, papai. Solta a gargalhada. Não, não, não. Olha só. Quando começa. Três coisas que você não deve comer na escola. O professor de Geografia. Amor, já me quebra aí. Próximo vídeo se chama Caiu. Mano, essas montanhas são muito boas. Essas montanhas são muito boas. Gabrielzinho aí, ó. Treinando aí o Facu. Eu não sei o que que foi o melhor. O treinamento dele é o Facu. Eu não tava preparado pra isso não. O Jorge justificou pagar a internet esse mês. Só esse vídeo, mano. Quando três gênios se juntam. Mesmo que o homem foi à lua. Como que você vai entrar numa lua? Quer dizer, ela é redonda. Ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol? Cara, minha teoria é a seguinte, velho. Se as chamas chegarem até aqui, eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano. Não dá pra morrer queimado tomando banho. Os dois primeiros foram o melhor. Os dois primeiros foram o melhor. Eu concordo. Próximo vídeo se chama Minha mãe todo dia às seis horas da manhã. Eu já tô rindo porque é com baby Yoda e o sexuário vai gostar. Amor, você me prometeu me dar um baby Yoda. Prometo, prometo, prometo te dar a baby Yoda. Peixes dentro do rio. Ai, que Deusíssimo, meu Deus. Como se pode ser? Meu Deus, meu Deus, como... Meu Deus, isso é de um nível. Nossa, mãe. Isso é de um nível. Isso é de um nível. Eu viajou arrumado esse aí. Esse é, mano. Esse vídeo se chama Mágica. Olha o outro, olha o outro. Eita porra. Sai daí, caralho. Corre, corre. Sai daí, mano. Tem um buraco. Caralho, cuzão. Caraca, amor. Gente, por isso que não se deve sair de casa na chuva. Nossa, que recado não deve... Se você já estiver na rua, você faz o quê? Já que você não deve sair de casa. Olha o pão que ela me fez. Olha o pão. Nossa. Nossa. Gente, olha só. Vou contar a minha técnica milenar. O que eu faço? Olha só. Eu jogo água no pão. É sério. Eu jogo água no pão. Aí, coloco no micro-ondas um pouquinho e ele vai amolecendo. Tá, no micro-ondas ele amolece, mas a água do pão eu nunca vi, não. É para amolecer o pão, ué. Alunos depois da pandemia. Aê! Letra C. Comando. Letra B. Morel. Letra G. Justiça. Letra M. Ah, coitado. Eu fiquei... Eu não sei... Eu não sei se... Até que ponto isso é zoeira. Eu fiquei... Eu me senti um... É... Não sei. Mostra esse vídeo para a Suelen. Já quero... A cara do gato. O que eu estou fazendo? Gente, vocês acertaram. Esse vídeo é a cara de Suelen. Esse vídeo é a cara de... Gente... Não quero ver. Boa tarde. Não quero ver a água entrar. Estamos aqui. Nossa cliente triste. Fez o cabelo querendo ir embora. Não pode ir embora para casa. Nossa bandeirinha indo embora na água. Não. E a Leonie chorando. Leonie chorando. Enquanto a Leonie chora... Eu não quero ver a água entrar mais. Uma onda. Parece o mar. Mar de Copacabana. Olha aí. Gente, olha só. Meu Deus. Não tem graça nenhuma. Mas a pessoa narrando desse jeito. É narrando o vídeo. Não tem gente. Ela está sentindo uma reportagem dramática. Parece o mar. Parece... Agora. Vocês já passaram por situação de alagamento? A água... Gente, é desesperador. Desesperador. Patreleira. Eu não quero que você venha colocar... Ah, eu já ouvi isso. Patre... Patre... Miséria de vidro. No meu quarto. Você vem quando? Uma patreira. Lera. 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 De vidro. Próximo vídeo se chama Conta uma piada. Conta uma piada aí, neném. O cara... Foi lá em cima. Não entendeu. Daqui a pouquinho. Ele saiu correndo. Entendi. Foi nada. Não deu nem pra rir. Eu não sei. Não é isso. Não é pra entender. Não. Mas por favor. Com quem você deseja falar? Bete. Com a Bete. Como é que é seu nome? Meu nome é Bete. Ué, o meu também é Bete. Então, com quem que você quer falar? O meu também é Bete. Mas eu quero saber... Com quem você quer falar? Você é Bete, eu sou a Bete. Eu quero saber com quem você quer falar. Bete. É brincadeira isso? Ah, você tá brincando. Eu tô brincando ou não? Você tá brincando, né? Não, né? Você que tá brincando. Aqui é com a polva. Que isso? Você é louca? Ela me viaia. Eu vou desligar, sabe por quê? Porque você tá me fazendo de palhaça. Pode ser mesmo. Mas é a mesma voz. Pois é, eu não entendi. Mas é a mesma voz. Parece que você é a mesma pessoa fazendo. A verdade sobre 2021. A maior conquista desse ano foi ficar viva. É verdade. E a segunda maior foi não ter matado ninguém. Eu peguei firme com Deus ali, ó. Muita oração. Muita jejum pra não matar ninguém esse ano aí. É a maior conquista desse ano. Ah, tem muita verdade nesse áudio. Tem verdade. Amor, a gente ficou junto o ano inteiro. O ano? O ano inteiro. Dois anos inteiro. O dia inteiro colado. Nossa, né? Isso era a nossa maior conquista. O que isso foi possível. Foi ainda se amar. É verdade. Chegar ao fim desse ano se amando. É verdade. Eu te amo, Félio. Uma conquista. E é isso. Olha, tô feliz por ter pago a internet. Porque esse valeu. Esse valeu. Paguei a internet. Gostei. Gostei. Não paguei a internet ainda não, mas eu gostei. O treinamento dele tava incrível. Esse foi bom mesmo. Foi bom mesmo. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.